E vão perder feio, vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as reparações públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático, quem criou o Bolsonaro foram essas figuras, quem criou o Bolsonaro foram essas figuras, que acham que são donos na verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica os dentes. Muito bem, eu me calo, eu me calo numa boa.